Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei Do meu grande amor, e agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei Do meu grande amor, e agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Não tive coragem, bastante pra me decidir 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 Sem calma, bastante pra me decidir